Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Voltamos ao nosso cenário original, né? Faz tanto tempo que a gente não senta aqui pra conversar, né? Mas eu sei que vocês gostam muito dos assuntos que eu trago aqui. Nesse meio tempo a gente viajou aí boas partes do Brasil, apresentei muitas coisas bacanas pra vocês, mas o Bom Filho é a casa atorna, então voltamos ao nosso cenário. E hoje eu vim trazer pra vocês um assunto muito bacana pra quem tem interesse em magia, isso mesmo. Eu já trouxe alguns assuntos relacionados à magia aqui antes, mas esse eu acho que vai despertar ainda mais a curiosidade de quem nunca teve uma intenção, assim, de estudar esse assunto, né? Quem sabe dessa vez a gente desmistifica ainda mais e você corre pra conhecer um pouco dessas histórias, beleza? Então bora lá! Pessoal, o assunto do vídeo de hoje são os garra-duendes, isso mesmo. Sabe aqueles duendes de garrafa, por isso o nome garra-duende? Eles são muito famosos em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, mas muitas pessoas vão levando eles, né, pra todos os cantos do Brasil aí. Então primeiro eu vou contar um pouquinho de como eles surgiram, pra depois eu mostrar pra vocês os garra-duendes que a gente tem aqui em casa, tá? Eu sempre quis ter garra-duendes, tá? Ele tem uma historinha que eu vou contar pra vocês, mas de início eu vou te falar, você pode comprar o seu garra-duende, pode, fique à vontade, mas na tradição o garra-duende tem que ser presente, ou seja, a pessoa que vai ser presenteada não escolhe, ela não tem contato com o garra-duende, tá? Então eles não perdem a magia por serem comprados ou entregues, mas é sempre importante que seguia uma tradiçãozinha aí, né? Eu tenho os dois casos, os casos que a gente comprou e os casos que a gente ganhou, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Mas vamos voltar lá na história e eu vou contar como isso surgiu, tá bom? São Tomé das Letras é uma cidadezinha super mística que fica em Minas Gerais. É esquema Paraná-Piacaba, sabe? Inclusive, temos um vídeo, um tour completo de Paraná-Piacaba, o vídeo mais visto desse canal. Se você tem curiosidade, já ouviu falar alguma coisa assim, corre lá, vê o que tem na cidade pra você. Cidade não, né? Na vila, pra você ir lá visitar qualquer dia, tá? Inclusive, eu até tava ouvindo alguns podcasts esses dias de astrólogos, né? E eles falaram que Paraná-Piacaba é a salém brasileira, tá? Então, respeita que Santo André é aí dono de uma vila inglesa com um poder místico incrível. E em Minas Gerais, eles têm São Tomé das Letras. Então, lá também existem alguns relatos de atividades místicas, né? E um deles é o Garra Duende. Então, lá já se vendiam duendes, avulsos assim, né? Em várias casinhas de artesanato, enfim. Mas, muita gente acha que o Garra Duende, ele fica preso na garrafa pra conter a magia dele. Pra quem não sabe, ou pra quem nunca viu algum vídeo meu relacionado à magia, ou nunca pesquisou sobre isso, bruxaria, magia e a religião wicca são coisas completamente diferentes, tá bom? Óbvio que elas têm assuntos que se interligam. Geralmente, o wicca é bruxo, mas o bruxo não é o wicca, entendeu? Já que um é um estilo de vida e o outro é uma religião. Mas o que acontece? Acredita-se que, tanto nos dois casos, na bruxaria e na wicca, o duende, ele é um ser elemental do elemento terra, tá? Eles são muito terrenos, muito apegados. Assim como as fadas representam outros elementos, se eu não me engano, é o elemento ar, tem os elementais da água. Realmente, os elementais representam os elementos. Água, fogo, terra e ar. E o quinto elemento é o espírito, assim como funciona o pentagrama, tá? E os duendinhos, assim como os gnomos, eles representam o elemento terra. Até aí vocês entenderam? Beleza, então vamos seguir. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, que a gente vai ajudando vocês a entenderem um pouco mais, tá? E o que acontece? Em São Tomé das Letras, acreditava-se que a garrafa continha esse poder místico dele. Sendo que, na verdade, a história original é assim. Os duendes ficavam expostos em uma loja. E a dona da loja não gostava muito que o turista ia lá e colocava a mão no duende, pegava o duende e não levava, enfim. Então, o que ela fez? Ela falou, bom, eu tenho que arrumar uma proteção pra esse duende não correr o risco de alguém esbarrar, quebrar, né? Porque é uma massa de biscuit, é um artesanato, é frágil, se cair vai quebrar. Aí ela falou assim, bom, o que eu posso fazer? O que eu tenho acessível aqui, que dá pra usar como embalagem? Vou usar garrafas. E ela começou usando garrafas, tipo um litrão de cerveja, corâmbar. Só que acontece, quando ela colocava o duende dentro da garrafa de corâmbar, que é uma corzinha até parecida com essa aqui, por mais que tivesse aquele teor transparente, o duende ficava muito apagado. Não dava pra ver o interior da garrafa. A gente move o líquido, imagina um duende, né? Então, ela optou, começou a procurar por embalagens transparentes, porque aí o duende ficava 100% visível, fechado por uma rolha, e aí criou-se o garra duende, o duende de garrafa. Pronto, gente, não é nada de místico, não é nada pra conter poder, nada disso. Mas agora eu vou falar como a garrafa se adaptou ao duende ou o duende não se adaptou à garrafa, beleza? Tem gente que acredita que o duende não gosta de jeito nenhum de ficar na garrafa. E, sinceramente, faz um pouco de sentido, né? Ninguém quer ficar trancado numa cela ou numa gaiola, ou nada disso, muito menos numa garrafa. E se a gente for ter como alusão as histórias infantis, por exemplo, o Aladdin, o duende, o duende, eu já tô contando de duende, o gênio não queria ficar dentro da lâmpada, né? Então, é praticamente a mesma coisa que acontece com os duendes. Então, quando a pessoa ganha um garra duende ou compra, ela tem a opção de deixá-lo na garrafa, só tirar a rolha, porque acredita-se que o duende respira. Ou então, ela pode tirar ele da garrafa e deixar ele livre. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês do que dá pra fazer, tá? Aí vai falar assim, Ah, Gata, mas é só um pedaço de biscuit. Tá, gente, mas assim, é tanto exemplo que eu poderia dar que eu vou deixar quieto pra gente não vender ninguém, beleza? Mas o que que acontece? Eu acredito que quando a gente põe uma intenção em alguma coisa, aquela coisa ganha uma energia diferente. Por exemplo, sabe esse colar lindo, maravilhoso que eu estou usando? Ele é da minha marca, chamada Hortelã Pimenta, isso mesmo. Eu gosto muito dele, porque eu acho que ele traz, inclusive pesquisa no Instagram, a Hortelã Pimenta acessórios, que vocês vão gostar muito das novidades que tem lá, tá bom? E o que acontece? Eu acredito que esse colar, ele transmite uma energia muito iluminada. Então, ponto, eu criei ele com essa intenção, transmitir luz pras pessoas a partir de um elemento natural, né, que é a estrela do mar aqui, remetendo também ao sereísmo. Então, o que acontece? Se eu coloco essa energia nesse colar, às vezes eu nem preciso contar pra outra pessoa. Se outra pessoa coloca, ela fala, nossa, esse colar deu-me iluminado, assim. Então, o que acontece? Você impõe, você atrai aquilo que você acredita, né? A mesma coisa com o duende, ou qualquer outra imagem que você queira aplicar um certo poder, uma certa energia sobre ele, tá bom? Então, é basicamente assim que o duende funciona. Na magia, acredita-se que essas imagens, seja de duendes ou de fadas, enfim, elas representam esses elementos que já existem na natureza. Beleza? Agora que você já entendeu o garra doende, eu vou mostrar os que eu tenho por aqui. Um deles fui eu que dei o nome, tá? Dá pra ver bem qual foi eu que dei o nome. E os outros dois foi a nossa diretora. Esse que eu dei o nome, a gente comprou, e os outros ela ganhou. Então, eu sou a mãe pochiça, porque a mãe original é a nossa diretora, beleza? O primeiro que eu vou apresentar pra vocês é o que eu batizei, que é o Vahala. Existem várias pronúncias desse nome, tá? Eu sei, mas a gente fala assim mesmo. E o Vahala, ele é a minha cara. Algumas pessoas falam que ele é uma menina, eu acredito muito que ele é um menino, mas eu quis dar um nome neutro, que você disse tanto se ele fosse menina, quanto menino, porque quando você compra ou ganha o duende, você também não sabe se ele vai vir menina ou menino, tá bom? E pra mim não faz diferença, eu dei o nome sem gênero pra ele, tá? E o que acontece? Ele veio de São Tomé das Letras, extremamente bem embalado, né, Vahala? Mas, extremamente bem embalado, a gente não tinha como quebrar. A garrafa chegou quebrada. E o que eu acredito? Que ele não queria ficar dentro daquela garrafa de jeito nenhum. A gente tentou, mas não tava dando certo. Então, uma das alternativas que a gente fez foi o quê? Comprar uma cadeirinha de MDF pra ele. Então, esse aqui, ó, Vahala. E a sua cadeirinha, tá? Agora eu vou deixar você ali no cantinho que eu vou explicar pro pessoal, tá? E aí, o que acontece? Nesse pergaminho aqui, que vem acompanhando com ele, fala as instruções, tá? Que eu já vou contar pra vocês. E essa pedrinha aqui é a pedrinha do desejo. Cada um dos duendes, cada garra doende tem a sua própria pedrinha natural, tá? Então, ela tava na garrafa, a gente tirou e colocou aqui na cadeirinha dele, tá? E aqui, gente, é um bonequinho de biscuit, tá? Ele fica com as mãozinhas assim mesmo, ó. Como se estivesse na parede da garrafa, né? Ele usa a cor de rosa. A roupinha é feita nele mesmo, né? Vou fazer assim pra vocês verem melhor. Eu não vou mentir. E os outros que me escutem não fiquem bravos. Ele é o que eu mais me identifico, tá? Não sei se porque aqui eu dei o nome, né? Enfim. E aí, quais as instruções que estão nesse pergaminho? Quando o seu duende chegar em casa, você vai abrir ele no lugar onde ele vai ficar, tá? Porque ele vai reconhecer como se fosse o território onde ele tem que proteger. Os elementais, eles são muito protetores. Principalmente do elemento terra, eles são muito apegados, tá? Por isso que ele tem que ter o próprio ambiente, o próprio espaço e entender que é a casa dele. E o que vai acontecer? Você vai levar o duende na garrafa. E apresentar tudo e todos que estão na casa. Todos os cômodos, todos os animais. Elementais amam animais, eles cuidam muito. Então a gente mostrou o torezinho pra ele, mostrou toda a casa. E mostrou que ele tava sendo bem recebido também, tá? Isso porque os doentes amam aprontar. Eles vão derrubar coisas, eles vão quebrar, principalmente esconder. Eles vão abrir porta, tá? Então se eles acharem que estão sendo maltratados ou não estão sendo vistos, eles vão aprontar com você. Então é importante que você sempre deixe uma maçã verde perto deles, tá? A maçã verde, ela tem uma ligação com os duendes, eles amam. Algum doce, mel. Mel também é um alimento pra fada, tá? Assim como a folha de louro. E água, tá? Eles sentem sede. Acreditem nisso. Aqui a gente também tem o João. Aí a gente já sabe que o nome foi a diretora que deu, né? Ela me ligou e falou assim, eu sinto que tem que ser João e Luiz. Então vai ser João e Luiz e o Val. Foi o que eu dei o nome, tá? Ele já veio com um pergaminho diferente aqui pra pôr o nome. E atrás, a data que ele nasceu. Que teoricamente foi a data que a gente abriu aqui em casa, tá? Ele também tem a pedrinha dele. E aqui, ó, o duendinho. Tá? É a coisa mais fofa. E aí, pra que serve essa pedra? Você pode fazer um desejo depois de 30 dias que você cuida do seu duende. Então você vai escrever numa folha de papel, amarrar esse pergaminho aqui, colocar lá dentro, tá? O seu desejo. Tampar com a rolha. Coisa que eu acho uma judiação, mas tudo bem. Vai esperar 24 horas. Aí antes de você guardar aqui dentro, você passa o papel sobre a pedra, tá? Guardou, passou 24 horas, você vai tirar. Pode tirar a rolha dele pra ele respirar. E vai queimar o papel e jogar cinzas ao vento, tá? Só soprar cinzas. E aí o seu desejo já foi feito. Então esse aqui é o João. E esse aqui é o Luiz. Aqui, ó. Todos muito simpáticos. O Luiz tem uma cara de filósofo, né? Aí vai falar assim, Ah, Agatha, eu acho isso tudo uma baboseira. Eu não acredito em nada disso e tal. Se você não acredita, se você não coloca alguma energia sobre isso, ele é apenas um item decorativo com uma lenda legal, tá bom? Agora, se você quer ter na sua casa com alguma sensação de proteção, alguma coisa, é só você colocar a sua energia sobre isso, tá? Eles amam música celta, igual a gente aqui no canal, tá bom? Inclusive lá no blog. Até tem postagem de música celta, né? Então eles gostam bastante de ouvir. Mas é isso, gente. Independente de qualquer coisa ou da lenda que eu contei pra vocês, né? Eles são lindos. E são elementos decorativos muito autênticos, tá? Então mesmo que você não acredite, é legal você ter em casa. Desde que você respeite. Afinal de contas, ele está ligado a uma tradição muito bonita, né? E não mal nenhum vai fazer, gente. É um bonequinho de biscuit que não vai te fazer mal nenhum. Só vai decorar a sua casa e deixar tudo muito mais fofo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas de quem tem interesse em Tergarra Duendes. Se você for comprar online, que é possível também, sempre certifique de que está vindo a de São Tomé das Letras, tá? Porque lá é a terra original. Outros lugares fazem, tal, mas não tem essa propriedade mística dessa cidade, tá bom? Mas, de modo geral, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os nossos amiguinhos aqui de casa e também das informações desse vídeo, tá bom? Se você não acredita, tá tudo legal. A gente vai continuar sendo amigo. Mas se você acredita e tem algum garra duende, compartilhe alguma experiência aqui que vocês tiveram juntos, beleza? Um super beijo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que tem curiosidade também ou que você quer compartilhar essa história. Se inscreva, deixe seu like, um coração pra mim nos comentários e até o próximo vídeo, beleza? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.